Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é KFARGODUZ, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje vai ser um vídeo bem rapidão galera, tá? Em referência aqui ao... como mostrar aí o ping e o FPS dentro do próprio game, tá? Dentro do próprio paladins, na verdade é bem fácil pra isso aí, até que era difícil Você simplesmente vai entrar no modo treinamento, tá? Antes, né? Ou dentro de qualquer jogo, tá? O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão pressionar ENTER e vão digitar ali, barra, stat, FPS, cara É só isso, tá? Não precisa apertar aí, F9, F8, tá? Mas também funciona, ó Eu apertando aqui o F9, vocês podem verificar que ele some aqui no canto direito da minha tela aqui, ó Ele tá em verde, tá? Eu aperto o F9, ele some e ele aparece, certo? Ou também ali, pelo chat, né? Stat, ponto Falta uma barra ali, tem que ser a barra invertida Senão ele não funciona Barra invertida Stat, FPS E pronto Fácil, né? Então é isso galera Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe aí nas suas redes sociais Como você aí simplesmente tá colocando o FPS aí Beleza? Vou matar esses boot aqui E aí E aí E aí E aí